Fala minha rapazelina e maravilhosa, olha eu aqui doideira, hein? Estou passando aqui pra gente falar de uma aulinha bastante importante A lei da velocidade lá na cinética química Que é uma parada que vocês me pedem muito, inclusive falam Ai, caraca, bro, haha, isso aí me fiz um pouco, caraca, ai, haha Para de bobeira, rapazelina e maravilhosa Fica até o final do vídeo que eu prometo que você, cara, vai estar saindo daqui jogando nesse tema, hein? Bom, minha galerinha linda e maravilhosa, vamos lá Em primeiro lugar, né, qual foi, Cabral? O que é a lei da velocidade, também chamada de lei de ação das massas, tá? Minha rapazelina, olha só, gente, a lei de ação das massas nada mais é Que uma expressão matemática que mostra a relação existente entre a concentração e a velocidade Lembra que existem alguns fatores que alteram a velocidade? Temperatura, superfície de contato, catalisador, pressão e concentração A lei de ação das massas é uma expressão matemática que mostra a relação entre a velocidade e a concentração Suave, minha galera, tranquilidade, né? Aí tu fala assim, tá, Cabral, e daí? E daí, minha rapazelina, que eu espero muito que você deixe seu like nesse vídeo Porque você ajuda o Cabralzinho, suave? Mas olha só, minha rapazelina, a lei de ação das massas nada mais é que essa formulinha aqui bonita aí Olha isso, minha rapazelina Ela diz que a velocidade é igual a uma constante chamada de K Que vem de cinética em inglês, que é a kinetic, joga Que vai multiplicar a concentração molar em mol por litro Dos reagentes gasosos e aquosos e íons, beleza Sólidos e líquidos ficam de fora dessa brincadeirinha Elevado a um número chamado de ordem da reação Sendo que esse número é determinado experimentalmente Suave, galera? Então, V igual a K que multiplica a concentração em mol por litro dos reagentes Gasosos ou aquosos Elevado a um número chamado de ordem da reação Suave, galera? E eu acho muito importante a gente deixar claro Que essa constante K aqui, ela muda com a temperatura Suave, galera? Guarda essa maldadezinha E aí, pra você escrever a lei de ação das massas Você precisa guardar uma paradinha, minha rapaz Tudo vai depender da reação que você está trabalhando Isso porque, galera, pra ficar bem explicadinho pra vocês Eu, Cabral, vou dividir esse assunto em dois vídeos, tá? Hoje nós vamos falar da lei da velocidade pra reações elementares Que são reações, minha rapaz Que ocorrem em apenas uma única etapa, beleza? Essas reações são muito raras Acontecer em uma única etapa só Agora, minha rapaz Quando você tiver reações que ocorrem em mais de uma etapa A gente vai trabalhar de uma outra forma no nosso próximo vídeo Suave, galera Mas tá, Cabral Pra reações elementares, o que eu tenho que fazer? Minha rapaz, a primeira coisa é ser feliz Be happy, suave Vamos lá, galera Pra reações elementares Pra reações que ocorrem em uma única etapa Eu sempre vou poder escrever isso aqui, ó Que a velocidade é igual à constante K Que vai multiplicar a concentração em mol por litro dos reagentes gasosos e aquosos Elevado a um X, certo? Sendo que esse X, pras reações elementares É o próprio valor do coeficiente estequiométrico Ou seja, o numerozinho que aparece na frente das substâncias Tá ligado nisso, minha rapaz? Joga Então pras reações elementares eu posso fazer isso, Cabral? Sim! Agora, minha rapaz, tem um danger Que é perigo em inglês Que eu quero que você saiba pra mim Você só pode assumir que uma reação é elementar Se a questão disser pra você que ela é elementar Suave, galera Você não pode partir por contrapropa e falar assim Ah, supondo que essa reação é elementar A química não é sua Para de bobeira Suave, né? Então vamos lá, minha galera Vamos jogar aqui, ó Determine a lei da velocidade para as reações elementares abaixo Então peraí A questão me falou que essas reações são elementares Então eu vou assumir isso Beleza? E aí vamos escrever então a lei da velocidade Ah, qual é, Cabral? Eu não sei não, não sei não Joga Olha isso, rapaz Você vai escrever assim, ó Que V é igual a K Só seguiu o modelo Vezes a concentração dos reagentes Reagentes são as substâncias que estão antes da seta E só podem entrar gases ou aquosos Repara, galera Esse cara é gasoso e esse também Então os dois entram na brincadeirinha Então ó, V é igual a K Que multiplica a concentração rapaz do H2 Ele entrou Elevado a quanto? Como é elementar, galera O coeficiente estecométrico dele aqui, ó Vale 1 Então o H2 vai estar elevado a 1 Joga Vezes a concentração do NO Tá vendo, ó Meu outro reagente Elevado ao coeficiente dele que vale 2 Então elevado a 2 E eu acabei Pronto Determinei a lei da velocidade Pro primeiro exemplo Ai que mané Suave, galera Agora, Cabral E nesse outro exemplo aqui, hein Também é elementar, né Então ó V É igual, minha rapaz, a K Que multiplica, galera A concentração O H2 é um reagente gasoso, Cabral Então ele entra na brincadeirinha Então ó H2 Elevado a quanto, Cabral? Elevado ao coeficiente dele, ó Que vale 1 Então tá aqui, ó Elevado a 1 Joga Vezes também Suave, galera A concentração do I2 O I2 também entra Ele é um gás, ó E ele tá Aqui, ó O coeficiente dele vale 1 E talvez a concentração do I2 Também, minha rapaz Elevado a 1 É só isso, galera E eu acabei Aí vai falar assim, ó Que, Cabral Caô Que é só isso, Cabral Eu juro, minha rapaz Que é só isso Porque aqui você é feliz E você joga na química Suave, galera Mas antes, vai lá, minha rapaz Não me despedir Antes de eu me despedir Vai lá daquele print maravilhoso Vai Printa aí Printa com muita felicidade Porque eu tô feliz demais Que você tá entendendo isso aí Suave, galera E, ó Se inscreva no canal E ative as notificações Porque semana que vem Eu tô de volta com esse tema Só que pra reações não elementares E você é doido Se você perder essa aulinha, hein Suave, galera Então, minha rapaz Eu espero de coração Que essa aulinha Tenha sido pra vocês O que ela foi pra mim, tá Um momento de muita felicidade, ó Um beijo no seu coração É nóis Valeu, rapaz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau